Música Fala ai galera, beleza? Tô aqui no Battlefield Hardline Desfecho aqui no Assalto ao Banco E eu tô usando máscara, vamos tirar a máscara Como é que tira a máscara? É 4 Eu apertei 4 Eu quero tirar a máscara Enfim, eu tô aqui com a minha máscara Que eu não sei tirar, infelizmente Mas vou trocar de classe pra não ficar com essa imagem Feia Vamos vir aqui, já vamos plantar a bomba pra soltar o banco A gente tem que levar Dois pacotes de dinheiro Até um ponto, onde vai vir um helicóptero buscar Caramba, eu apertei 4 Vamos deixar 4 apertado Vamos deixar 4 apertado Meu Deus, como é que eu tiro isso? Não quero tirar, não, não quero tacar de beisebol Meu Deus do céu Mas tudo bem, tudo bem Vamos jogar uma granada aí, ó Pra abrir caminho Vamos abrir aqui os caminhos possíveis Vai, vai, spot, spot, spot Vamos Aqui tem munição Ai meu Deus, eu vou conseguir tirar essa máscara Foi, estourou É agora Vai, 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 já peguei um Já peguei um Parece que não é pra cá o objetivo É pra outro lado Então vamos dar a volta Vamos dar a volta Meu Deus Tem um policial Tem um policial Tem um policial Morrei policial Vamos sair correndo aqui que eles Agora eu virei um foco Basicamente eu virei um foco agora Tô com a máscara de gás Pelo menos caso jogarem gás Eu tô protegido Mas nunca se sabe Ah, um dos nossos aliados já chegou lá Então vou ficar com o objetivo mais difícil Que é levar basicamente Até a base Dos inimigos Mas tudo bem Vamos lá Vamos tentando Aos pouquinhos a gente vai Aos pouquinhos a gente vai A gente vai marcando E eu tô com o dinheiro, hein Só pra informar Então, por favor Me sigam Senão eu não vou entregar o dinheiro E ninguém vai ganhar nada É, é a regra É, é a regra da Meu Deus Eu vou conseguir já de início assim Tão fácil assim Tão fácil assim Não, 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 não Ah, bom Já ia ficar muito fácil, hein Eu tava achando que ia ser muito fácil Vamos trocar de classe Pra mim não ficar com aquela máscara chata Vamos ver Vamos Quero trocar de classe É só eu vir aqui E tirar Isso aí, ó Perfeito Vamos nascer aqui com o nosso amiguinho Que é capitão Olha que delícia Eu não tenho nada Meu Deus Ah, pequeno é lindo Vamos vir aqui Botar vida Ai, ai, ai Sai daí, cara Morre aí Morre aí Isso aí Foi, foi, foi Eu vou conseguir pegar Eu vou conseguir pegar Vai, vai Aqui tem o cara Morre em todo mundo Foi, foi Vou entregar Vou entregar Sai de mim Ah, não Eu consegui morrer Como assim É só É só pegar O helicóptero tá vindo É só alguém pegar E botar no helicóptero Nossa Vamos, vamos, vamos Vamos, cara Nascer perto de alguém Ah, ninguém do meu time Não Não, não Eu sou Eu sou muito estratégia, hein Já acabou a partida Foi muito rápido Então Vamos pra mais uma partida Só que agora ao contrário A gente É Os policiais Vamos ver quanto tempo A partida durou Foi muito pouco Cadê 2 minutos e 53 de partida Uau Foi muito pouco Muito pouco Mesmo Então vamos lá Vamos agora ao contrário Vamos ser policial E matar esses terroristas Malditos Então galera Tamo aqui agora Como policial E eu tô aqui com o que? Com a minha shotgun Minha shotgun S2 Pra esse modo aqui Eu vou usar shotgun Porque é do demônio E como eu usei Uma estratégia antes De ficar esperando aqui Pra plantar a bomba E estourar tudo Óbvio Ó, o cara já plantou aqui O cara foi O cara foi esperto O cara foi esperto O cara foi esperto, né O cara foi esperto Levei triple kill De início, hein Triple kill de início Agora é só esperar Os caras vão vir aqui Feito louco E eu tô aqui com a minha shotgun Já pronto Eu não tenho como Desarmar a bomba, né Não Opa, tem? Ah, vamos parar então Vamos parar essa bomba aqui Pra eles não terem vantagem Claro Eu não sabia disso Se dava pra parar a bomba Que bom que eu fui lá Verificar Vamos avançar aqui Vamos ir por trás Eles não vão roubar esse dinheiro Hoje não Ou não, mais rápido Ai meu Deus do céu Toma Ai não matou Ai matei Consegui matar Meu Deus Gas, 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 gas Eu não tenho vida Tinha esquecido disso Então vamos usar lanterna Ali Tô de lanterna agora Vamos esperar um pouquinho Só um pouquinho Vamos ficar olhando pra cá Pra arma não aparecer Começa pra vida pelo menos Ah Então vamos Vamos lá Vamos lá Vamos fechar aqui Vamos fechar aí Fechar o lugar É a melhor coisa Peguei uma vantagem Incrível Vamos fechar a portinha ali Fechei a portinha E o cara tá lá no fundo Meu Deus do céu Toma Pera Esse aqui Ai Que Opa Tranquei eles Ah Vamos deixar ele fechado Então Toma Meu Deus do céu O cara jogou fogo Que louco Ah Acabei morrendo 4 barra zero 4 barra zero Mas eu morri agora Só conta quando der respawn Espero eu que sim Ou espero eu que não É Conta quando der respawn Vamos lá Vamos continuar como especialista Ou vamos como mecânico Operador Não Vamos começar como especialista Que a doze vai comer louca agora A doze vai comer louca Vai Ah não Eles vão abrir Ah vai explodir Ah não Os caras Eles plantaram uma bomba E já tem um aí dentro Ai meu Deus do céu Vamos abrir Alguém Alguém apertou pra abrir Ai meu Deus do céu Sai Ai É atrás Pega a granada aí então cara Segura Segura Ai Foi 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 Cadê Cadê ele Ué não tá aqui Quero evitar Que eles explodam aquela outra bomba No restaurante Que essa daí sim É uma que ajuda muito Pelo jeito Dois Ó Eu vi um cara que ele foi plantar aqui Eu te vi cara Te vi Maldito Toma Shotgun aqui cara Que é shotgun Vamos ver se eles plantaram aqui Ah eles conseguiram Ai meu Deus do céu Tô Tô drogado de gás Eles conseguiram explodir aí Agora só tem que evitar então que eles venham pra cá Ou que eles saiam com o dinheiro Ai meu Deus Sai cara Eu não te vejo Ah mataram ele Mataram ele Meu Deus do céu Que granada foi essa O cara deu uma peidadinha na granada Sério Ele simplesmente foi Ah vou morrer Vou botar a granada ali E como é que eu pego meu otário Então eu fui otário Caiu Vamos nascer Vamos nascer Vamos nascer Vamos nascer Foi O cara já tá no lugar de estratégia Vamos jogar a granada em cima E vamos ficar aqui Vamos botar munição aqui Pra todo mundo Nossa não tem Esse dinheiro é nosso Esse dinheiro é nosso Ai meu Deus Meu amiguinho morreu aqui E aí cara E aí Tudo bem Morreu é Me desculpa aí Mas você morreu de novo Não sei se eu já matei ele mais de uma vez Olha os caras já tão nascendo aqui comigo Entrar mirando com a pistola na mão Pistola na mão S2 Quem não gosta de uma pistola na mão Então isso Fique na mente de vocês Cartola no fundo Toma uma pistola Não morreu Chupa minha pistola Pera É isso aí eu meio Meio Vamos fingir de morto aqui então Que nem esse cara fingiu Aqui ó Que nem eles fingiram Fiz da book antes de morrer Pelo menos 11 barra 2 Estou o que mais matou da partida Mas não com mais pontos Mas isso você quer dizer Eu matei mais Matei mais Mas eu estou fazendo o objetivo Estou protegendo o objetivo Antes meu foco era Era levar O dinheiro Agora é É deixar ele dentro do banco Não pode ser do banco Meu Deus do céu Meu amiguinho morreu aqui Meu amiguinho morreu aqui Ai ai Vamos fechar aqui Vamos fechar O cara saiu Não não Tu não vai sair Tu não vai sair Falei que tu não ia sair Maldito Vai 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 Sobe 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 que eles estão todos aí Meu Deus Meu Deus Eu matei o cara Pelo menos Não Não vou arriscar Minha vida Não Agora vou Agora já subi Então vamos Vamos lá Eles estão seguindo Ali Dropou Eu não sei Por que Ficou assim Tom 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 Tire shot No cara Que é shot Mas eu preciso de vida Dá uma vida aí Por favor Vida Vida Valeu Valeu Vou me curar aqui Passar uma gase Como vocês sabem Passar uma gase Botar um bandage Cura tudo Cura tudo Toma 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 Olha isso O cara pelo menos Foi lançado na parede Vamos pegar aqui Vamos lá Eu acho que isso tem Arremesso Eu entendi outra coisa Acho que era pra recarregar Mais rápido Mas Vejo que não é Toma Não Ele não morreu Ele não morreu Meu Deus do céu Meu Deus do céu E nesse modo aqui Uma coisa que eu não tinha dito No início Os CTs Vamos chamar assim Os CTs Os policiais Eles tem Como pode dizer Tickets infinitos Já os TRs Os ladrões Eles não tem Então Eles tem que cuidar Pra não ficar morrendo Feito louco E os TRs Não Os TRs Vai ficar morrendo Vamos ficar aqui E aí cara Tudo bem Vou te dar uma Cacetada na bunda Vou te dar uma Cacetada na bunda Ah Na bunda Gostou Gostou safado Vamos lá Vamos jogar aqui E já tá no fim Já tá no fim Então Depois de um assalto A banco De dois minutos E agora Ai meu Deus E essa morte Ridícula Já tá terminando A partida E também Vai terminar o vídeo 16 barra 5 Cadizinho de 3 Ó Tô indo bem Tô indo bem O cara jogou uma granada aí Vai tá tentando matar Meus amigos Não vou deixar Não vou deixar Vai vai Nasci Meu Deus do céu Nasci tudo escuro e azul Onde é que eu tô Tô em que jogo agora Alguém me explica Tá Battlefield Hardline Vamos lá Opa Vi louco Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu O que que aconteceu de novo Tomou um tiro de 12 E vi coisas azuis Mas tudo bem Tudo bem 16 barra 6 Vai tá barra 6 Da idade audacê Por isso Tá Mas tá tranquilo Eles não vão conseguir Entregar eu acho Não vai dar tempo Se para eu Que não dê tempo Falta um só Ai se eu morrer um Terminamos Melhor time ever Consegue roubar em dois minutos E protege até o final Bom galera Espero que tenham gostado do vídeo Se esquece que o like Ele favorita se inscreva no canal Se não é inscrito E até mais